Bem, boa noite, queria agradecer o pessoal de meu lugar, o Gustavo, todos aqui, o Padre de Mediá Mesmo, o Marcos, brevemos a minha tarde fina, diretora, autoritária, agora, eleita. Veja, em 2014 teve uma eleição pertencial no Brasil, e dois projetos, dois candidatos, apresentavam aparentemente dois projetos, para o eleitor médio, ou seja, para aquele eleitor de consciência ingênua, que é a maioria dos eleitores, a absoluta maioria, e que envolve a maioria dos professores universitários, a nossa graça, que se julgam doutores, mas não são mais do que um eleitor médio, submetido às mesmas pressões, ao mesmo sistema de renação, a mesma falta de compromisso militante, numa vida pequena burguesa, chamemos assim, num país, marcado pela desigualdade abissal. E esses dois projetos, aparentemente antagônicos, se transformaram num único projeto, um dia depois da vitória da presidente Dilma. da vitória, ela pensa nas eleições, e aí aplica o programa que tinha sido derrotado nas urnas, que era o programa da Espanha. Aplicou o programa, e indicou para a ministra da economia um banque, um funcionário de banqueiro, Jardim Levy, do Grupo Bradesco. Simples assim, só que não tem muito mistério para discutir o que aconteceu. A eleição foi um caminho de uma fraude, em si mesma, porque numa eleição, supone-se numa eleição democrática, apresenta-se dois projetos, projetos antagônicos, as pessoas escolhem, e em consequência o tituloso aplica-se o programa e descarta o programa do derrotado. O que nós vimos começou com a presidente Dilma, isso que a burguesia chama uma política de ajuste. Eu falo isso com absoluta tranquilidade, porque um ano antes da eleição, durante toda a eleição do programa Facharinho, lá no Rio de Janeiro, que participa cada um dia, denunciei todo o programa, que estava em curso de uma imensa impostura da presidente Dilma, do petílio em geral, que iria aplicar ajuste. Nós estávamos, na verdade, com o mesmo programa, com dois políticos. A S&E, se embalada por Arminio Fraga, dizendo que tinha que fazer um ajuste imediato, rápido, e rápido. E a presidente Dilma ocultava algo que era inocultável. Tem que ter um ajuste, e nós vamos fazer negociando com os trabalhadores, mas vamos ter que fazer um ajuste. Foi a tal ponto, assim, que durante o impeachment da presidente Dilma, o ministro Barbosa, que era o ministro que substituiu o joaquim, disse muito claramente, nós temos que fazer a PEC 105, que é a Universidade dos Gatos, e nós temos que discutir uma reforma da Previdência. Disse claramente o presidente Dilma. Com a distribuição da Previdência Dilma, ficou absolutamente claro que a proposta que tinha que vencer aquela da rápida, por que tinha que ser rápida? Porque os tucanos são mais maldosos que os petistas? Não. Não tem nada a ver com isso. Porque houve uma grande crise em todo mundo, uma grande crise no desenvolvimento da Atalha Estraseira, e uma alteração qualitativa no desenvolvimento da Atalha Estraseira, que não é passageira, vem pra ficar. Instituiu-se no Brasil, desde 1994, uma república rendista. Deu uma alteração substancial no desenvolvimento da Atalha Estraseira. Sobre isso eu quero falar. Porque senão nós não podemos entender. Por que a presidente Dilma vence com uma proposta de Matiz, ligeiramente, que venceando a Atalha Estraseira. E aqui vem, geralmente, um programa que, na linguagem popular, é um programa neoliberal. A Dilma colocou um programa neoliberal. Para aquele pessoal que gosta de programinha, que é de galhas sociais, ela lidou já de imediato com a Secretaria de Igualdade Nacional, começou a portar ministérios, deu um quadro gráfico no investimento público, colocou o país em recessão, já começou a criar desemprego, multiplicou o sistema de dívida, começou a fazer tudo. E depois, quando entrou o Michel Temer, então, foi mais deslavado, ainda mais rápido, ainda mais contundente ainda, mas é o mesmo programa. O que é o Michel Temer? Essa é a questão relevante política. É isso que nós temos explicado. Tudo nesta, eu diria, são fatores que podem ser realmente importantes, mas são secundários. Não explicam. Não é o impeachment, não é a exeugenia contra a Dilma, não é o machismo do governo contra a presidente, não é o ódio da classe média e almoísmo, não tem nada que ver com isso. Aliás, todos esses fenômenos secundários têm que explicar a luta, essa transformação radical que está acontecendo com a vida. E que muita pouca gente está disposta a admitir, embora os dados sejam mais do que a liberdade. Que operação é essa, desde 1994, começou o plano real, que o petismo, que inicialmente ela esfaçou, começou a se construir essa república petista, desde 1994. A esperança seguinte não é que ela fosse interrompida pela seleção de Lula na presidência. Mas o que aconteceu? Não meteu mais lenha na fogueira. E depois de uma, colocou mais lenha na fogueira. Vou dar dois ou três dados e não vou descansar com isso, mas são importantes. Em 1994, no começo do plano real, a dívida pública brasileira era de 63 bilhões de reais. Sabe o que significava aquele tempo? Nada. Zero. Era uma dívida de nada. Fernando Henrique deixou a presidência com mais de 700 bilhões, oito anos depois. Multiplicou por mais de dez. O Lula chegou e multiplicou por, dobrou, um trilhão e 500 bilhões. A Dilma chegou e multiplicou por quatro trilhões, se não se considerarmos a dívida do tesouro. A dívida do tesouro. Agora, até hoje, as televisões estão andando que explodiu a dívida do tesouro. Isso caiu porque os deuses deixaram de gostar dos brasileiros? Não. Os deuses não estão nem aí para os brasileiros. Os deuses estão andando das coisas do reino do céu. Está bem longe daqui. Aconteceu algo muito concreto. A burguesia brasileira decidiu endividar o país como uma forma de acumulação de riqueza. E, para fazer isso, começou a elevar drasticamente os impostos. E a carga tributária, que era 16, 17, 18% do PIB, passou para 36, 37% do PIB. 37% do PIB, porque é uma medida bem insuficiente. Mas serve para o dirigido da nossa explicação aqui. Começou a dizer. E por que cresceram os impostos que os capitalistas reclamam? Precisamente porque precisavam pagar a dívida. O crescimento radical dos impostos, esse crescimento vertiginoso da chamada carga candidata, tão querida, essa canalha liberal que fica por aqui falando, estudantes da liberdade, movimento MPL, uma verdadeira canalha paga pela embaixada dos Estados Unidos. Essa gente tem que explicar isso, esse fator. Uma decisão consciente da burguesia brasileira e do governo, por exemplo, de uma de crescer a dívida e pagar a dívida, tem que aumentar os impostos. Aí começou a marcação de um quadro gigantesco. Nós estamos nesse exato momento, nesse... A situação da lei está se deteriorando agora mais grave do que a lei. E a dívida está expandindo esse último momento e vai expandir mais nos próximos dias. Vem aí uma pancadaria que eu quero falar sobre isso. Está tudo sendo dramático. É bom que vocês podem me cobrar. Esse negócio está bom, esse negócio de vídeo está bom aqui. Eu estou falando há muito tempo, há dois, três anos, e está um atrás do outro bateria. E nesse momento eu quero dizer assim que a modéstia não me acompanha nisso, porque quando a gente fica sozinho, não só eu, tem muita gente criticando isso. Mas a minoria, até a gente, a mídica, a gente diz assim, está muito compostivo, mas está mal, a alivinha, a alivinha não fala tão mal assim. Cuidado ali. E a coisa vai se deteriorando. Então chegou a hora da verdade, pessoal. O que está acontecendo? Mas tem o que dizer o que está acontecendo. Tem muito ninguém, ninguém na política brasileira, muita mentirinha aqui, com uma canária e outro para lá, dizendo que muito compostivo embaixo. No sindicato, nos professores, é tudo. A gente é analisado na sociedade brasileira. A universidade não está nesse planeta, ainda nem acordou. É uma casa da alienação. A universidade é uma casa da alienação. Tal como está. Poderia ser uma potência, mas é uma casa alienada. Completamente. Uma casa que no seu umbigo, longe do povo, muitas vezes horas. Isso aí. Que nem a mão. Cada vez piorando. Bom. Então, esse fenômeno criou aqui o que eu chamo de uma república alentista. O que eu quero dizer. Só vou dar um, dois ou três lados para o seu primeiro exercício na lei gigantesca. O que isso significa? Latifundiários, capital agrário, comerciais, industriais, multinacionais e banqueiros acumulam uma riqueza gigantesca, especulando permanentemente com a dívida pública. É a questão mais importante no Brasil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que está ocorrendo aquilo que a consciência burguesa inocente da CEPAL, dos keynesianos chamam, está ocorrendo uma desindustrialização olímpica. É tão grave isso, mas tão profundo, que a participação da indústria, indústria de transformação, num produto que já foi imperialista. Agora é menos de 10%. É por isso que eu insisto que a Globo, que é o principal partido político da Globo, por exemplo, em todos os partidos transmoralizados, ela vincula com um ótimo na televisão, o agro é técnico, o agro é bom, o agro é tudo. Tem que acordar aquilo. Quando eu, quando eu fiz o agro é bom, no século passado, todos continuam e pensaram que se dá em busca. Ninguém mais pensa ou não pensa em finanças, ou se vincular a algum latifundio, JPS, latifundio, que é o rosto mais deteriorado que tem sobre a face da terra. Porque o sertanejo universitário é o correspondente do agronegócio, ou o agronegócio é o latifundio, é o fazendeiro, é a expansão da fronteira agrícola. Nesse último período, o governo que fez a maior expansão da fronteira agrícola, inédita, foi o governo do presidente Dilma, cujo ministro da agricultura era a famosa Cátia Abreu, ou a Cátia não do século. A maior fronteira agrícola, a expansão da fronteira agrícola no Brasil não tem precedente. E a presidente Dilma chegou ao culto de ser um governo que menos acertou sem terra, menos a vida que o governo perdeu em licitador. Os dados são do INSS. Entendeu o que está acontecendo? Então, tem que passar o distúrido aí ou para uma análise que nós estamos fazendo em que está acontecendo aqui. Porque senão você não consegue explicar por que a burguesia veio com tudo para sublimir a previdência social, que é a supressão da previdência social. Por que que ela veio liquidar com a consolidação das leis de trabalho, a CMT, que é de 1930, 1932, 1934, 1936, e depois vai avançando, mas começa lá em 1936, 1936 e tal, data máxima vénia. E por que que ela instituiu o reino da austeridade para as nossas gerações todas com a PEC 55, que congela o gasto corrente e dá custo livre para o gasto financeiro. Como é que vocês explicam essas leis? Como é que vocês explicam que o governo decide jogar na miséria do mundo do mundo milhões de trabalhadores com a supressão da previdência social? Eu não estou falando da reforma, como Marx colocou aqui, eu estou falando da supressão da previdência social. Eu estou falando do fim das leis trabalhistas, do negociado, sobreditar uma taxa de previdência gigantesca, significa que os trabalhadores vão aceitar qualquer merda, a busca parece que der. Eu estou falando disso. E estou falando do congelamento do INVC público por 20 anos. Eu não vou estar aqui, mas muito que vocês não. Eu sou muito jovem. Eu e o Marx vamos estar, não garanto vocês. Mas o que que eu quero dizer? Como é que uma medida tão radical, tão extremo, está sendo tomada, ademais, por um governo, estabiladamente corrupto, encabeçado por corrupto, e aprovado por um congresso absolutamente corrupto, que tem, 13 anos de setembro, deputados e senadores, delatados, indiciados e investigados. Me explica como isso é possível. Porque tem um liberalzinho, porque tem um balbinho quando não tem tempo, e tem uma desavença que o deputado não foi atendido, por quê? Então, onde é que vem isso? Isso é o que nós chamamos de núvio? Querem mais para acordar? O que que está acontecendo? É a voracidade da república randista. Porque o Brasil passou, deixou de produzir riqueza no material muito pouco. Vou dar só um exemplo para nós. O setor mais importante de uma economia capitalista é a produção de máquinas e equipamentos. Não é sódio, não é minério de velho, sempre que ele tinta. Depende do preço internacional, do preço do leste, do petróleo. A coisa mais importante de uma economia de tipo capitalista é a produção de máquinas e equipamentos. Produção de máquinas e equipamentos significa desenvolvimento tecnológico, significa desenvolvimento da produtividade do trabalho, significa ganho de produtividade, significa capacidade competitiva nas empresas, não no país. O país não é mais competitivo em produção das empresas. Empresas capitalistas, com aqueles capitalistas nojentos que a gente não gosta, é aqueles caras que se envolver. Que envolvimento tem o quê? Pelo chão da fábrica, os trabalhadores. Vão acabar em mistificação. Detesto a mistificação. Tolerância zero à mistificação. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo isso. Que a produção de riqueza no Brasil só aconteceu. O Brasil não existe na exportação de produtos de alta tecnologia. Ao contrário, o Brasil importa absolutamente tudo. Chegou a um ponto, que isso era mais ou menos 7, 8 bilhões, de 95 para cá, até mais ou menos 2006. Em 2006, precisamente quando começa a crescer a exportação dos produtos agrícolas, os minerais dos preços foram para cima. Primeiro mandado do governo Lula. Final do primeiro mandado do Conselho Perceito. O Conselho daquela maravilha, que todo mundo que elegeu, já lula para o segundo, e já vamos para Dilma depois e vamos fazer com ele. Ali começou a ocorrer um fenômeno importante. O Brasil começou a ter um déficit gigantesco na exportação dos produtos. Passou a importar. E passou de 8, para 11, para 14, para 21, para 26, para 29, para 29, até que em 2013, 31 bilhões, 32 bilhões de déficits. Entre tudo o que importa do esporte e alto da tecnologia, 32 bilhões de déficit. E continuando a sacar, agora em 2016 caiu para 22, 18, porque tem uma recessão gigantesca, então não importa nada. Mas o Brasil chegou a 32 bilhões. É uma coisa assustadora. Sem precedentes na história. Segundo, produtos de média, alta tecnologia. Hoje, o crédito daqui chegou em 2013 a 61 bilhões. É maior ainda. Chegou o máximo de 2013. 31 bilhões de alta tecnologia e 61 de média alta tecnologia. Quer dizer, está a 91 bilhões de saldo negativo. Aí o que acontece? Aí cresce. Onde? Cresce naqueles produtos de baixa tecnologia, 38 bilhões de pé, etc. E cresce, precisamente, na soja, em produtos agrícolas de 61. Somando aquilo que cresce e aquilo que tem déficit, dá saldos na balança comercial. Positivos. Como agora vai ter? Por que agora não tem saldo? O maior saldo da balança comercial no Brasil foi no segundo ano do governo Lula. Primeiro mandato. O Fernando Henrique fez uma mega desvalorização da moeda. Agora, o que está acontecendo? Agora, quando tem uma mega exceção, o país encontra quase nada fora. Desvaloriza a moeda. E exporta o mundo. A custa do quê? Do emprego e do contínuo doméstico. Vai ter um superávit comercial gigantesco. Isso aqui significa que aqui é o crescimento vertiginoso da dívida e uma desaparição virtual da indústria, especialmente daquela indústria vinculada a máquinas e equipamentos, significa que o Brasil está voltando para um período pré-30. E o que? Naquilo. Se chama de industrialização, o projeto do Rio de Janeiro do Bairro. O Brasil está importando tudo. Óculos, relógio, peças de microfone, tudo de computador, tudo de cama, tudo. O Brasil importa tudo. Não produz coisa alguma. Máquinas e equipamentos, no ano passado. O Brasil, só no ano passado, pagou 20 bilhões de dólares para licença e pagamento de equipamentos, basicamente, dos Estados Unidos e da China. E pagou outros 100 bilhões de dólares de rótulos e licença para tudo quando é tipo de licença daquilo. Eu sempre digo aqui, os professores ficam com essa boba ajada, essa coisa ridícula, essa impostura de ficar com o Campey e a Capes, essa agência que nós vamos ter que fechar, o governo recente quer fechar a Capes. Vai acabar com o Riculatis e com Colas, que é esse instrumento da alienação que só é ignorância universitária. E a prepotência pode manter. Por quê? Porque é simples. Em que que contesta isso? Enquanto cresce essa publicação de testigos, esses reflitos que os professores fazem, citando o Nevidar aqui, citando o João Nova Ventura e o São José Santos ali, não é tão possível essa bomba ajada sem pesquisa forte, sem programa de pesquisa durante 6, 7, 10 anos. O que que acontece? Nós estamos pagando cada vez mais drogas. Então, cresce a produção de conhecimento científico e nós continuamos pagando cada vez mais drogas. É o único caso do mundo que cresce a propriedade científico e cresce o pagamento de drogas. Me explica isso. Eu quero que esses defensores desse sistema me expliquem isso. Isso é uma impostura. Mas isso é um detalhezinho da vida universitária, só para a gente agitar as contas. Isso tem que acabar. Isso é uma verdadeira, isso é uma impostura acadêmica. Isso é uma simulação intelectual. De toda a categoria. Que dá aço já de ter que conviver com isso. Significa que a universidade é mais alta. Por que isso cresceu aqui? Sabe por que esse academicismo cresceu aqui? Porque a universidade não tem relevância social. Porque a universidade não está colocada no centro da produção de ciência e tecnologia. O que o Brasil está importando em tudo. Então, vamos começar a provocar a marginalidade completa para justificar essa marginalidade. que a universidade não está disposto a observar. Mas ficamos citando. Niu nos cita Gustavo. Gustavo cita Destino. Cristina cita Marco. Vamos nos citando. Vamos nos citar. Vamos nos citar. Vamos nos citar essa ignorância e ficamos brincando de produção de adoecimento para justificar entre nós essa marginalidade científico-tecnológica que aparece no balanço de tratamento com alunos. Segunda fase da economia. Lei interna. E o professor doutor, com a cara de Sisu, com a tela de pátria, ele não está disposto a observar. Que é a linguência acadêmica. O gangsterismo acadêmico, segundo o meu amigo, já falecido, Maurício de Atembéco. A linguência acadêmica, segundo o Darcy Ribeiro. E tinha mais autoridade do que eu para falar sobre isso, porque era um duro e um juízo que tem obra. Então, a marginalidade da universidade corresponde a isso. E essa volatilidade da burguesia de suprimir direitos, que era por uma longa construção histórica, corresponde a essa lógica, a volatilidade do argentino. Bom, essa é a crise de fundo que cai. E isso veio para ficar. O latifúndio está nadando no dinheiro. Os banqueiros estão nadando no dinheiro. O setor comercial está nadando no dinheiro. Eu dou tarde para o pessoal da TCC, que deu para me dar um cálculo, por exemplo, daquele ano passado. O ano passado, 80% do lucro daquele, foi um lucro derivado de lucro não operacional. Ou seja, vinculado ao sistema de crédito. Não é pela venda de mercadorias. É pelo sistema de crédito. Veio de uma geladeira que cobra três em fregueses. O lucro é 80% do lucro. É isso que eu chamo de um fenômeno correntino. Os latifúndiários dele colocam o dinheiro lá fora e tem um ano para ficar internalizando esse dinheiro. A gente especulando com outra moeda, onde é que vão colocar para dentro. E a maior demonstração pública de seus idiotas, ainda não querem ver o que está acontecendo, foi a JBS. Faz a delação, sabe que vai ter uma bala de cismo na República, compra vacinas, vende ações, etc. Ganha o lucro extraordinário, paga a multa de APGES e o sujeito vai para uma bala. Isso é possível numa República Valentista. Todos estão ganhando na República Valentista. Quem perde o conjunto dos trabalhadores, que em primeiro lugar perde o emprego, nós temos aí 14 milhões de desempregados, tem calma, nós temos que ter 25. 25 milhões de desempregados. Os primeiros perdem os trabalhadores. Já nem vou falar o fato de que os salários da massa não são os professores da UDESC, não são os professores da Universidade Federal. Entendeu? A massa, 83,26% da população econômica antiga do Brasil, ganha até 3 salários mínimos. Bem viva a verdade. Não é os salários nossos da Universidade Federal. Eu dizia lá para o pessoal, o Lula deu salário para antes. Estão pedindo, vamos dizer salário. Mas eu não acordei por causa disso. Eu não achei que o mundo melhorou porque eu ganhei melhor salário. Porque a maioria dos professores da Universidade são tão mesquinhos, tão mentindo numa vida pequena e burguesa, que se a vida dele melhora, ele acha que o mundo melhorou. Ele acha que a fome acabou na África, que não tem violência na Ásia, que a pobreza está desaparecendo. E foi muito complicado essa gente elogiar a Bolsa Família, a PAC, Minha Casa Minha Vida, porque era uma migalha. Uma coisinha de nada dada para os trabalhadores da Inglaterra, para deixá-los na ignorância, para deixá-los na alienação. Não para o inimigo da pobreza, da violência, da marginalidade, do abandono, do abismo social. Era por isso. Por isso que os professores da Universidade ficaram tão atentinho, porque a gente sabe que bom o Bolsa Família. Finalmente, a elite estava tratando a questão social, sem votar a polícia, de maneira geral. Por quê? O número de assassinatos, neste tempo, de líderes cantores, aumentou violentamente, segundo o Estado de São Paulo. E aumentou da menina de assassinatos, que foram ameaçados e efetivamente assassinados. São os dados do SIN. O Conselho Tribunal de Misericórdia tocou ali. Para não falar, estou dando uma fome do Bolivariano, que é a questão mais confia, obviamente. Mas como todo mundo é um número cristão usado, então dá um número para a Igreja Católica, que é a gente, que é a Igreja Católica. É, colocar a Igreja Católica, o cara acredita, é o dado do Senhor. É a do SIN. Está aí. Entendeu? Então, fronteira agrícola expandindo, assassinato de direitos sindicais e a classe média professorizada. Desinha, sem pensar no problema da sociedade brasileira, cada vez mais colocado, e coordenação cultural total, que sabe menos o Brasil, estupendo o Brasil, fazendo esses textinhos de indivíduos, simulando para publicar o paper, por aí, um revista em quinta categoria, com uma certa equilíbrio, como se estivesse fazendo ciência. Essa marginalidade tem a ver com esse processo mais amplo. E a voracidade das classes sociais, de quando veio a crise, baixou o lucro dessa gente, tem que saber que ficou um ajuste de conta. Então, tem que baixar tudo. Percebe? Dizem que a Dilma, ela não fala bem com os políticos, não conta nada, muito pouco. E quando é decisão da classe dominante brasileira, eles saem de uma paia, sem gosto, e vão para a bancada. E por isso que a violência na Brasília, hoje, foi fortíssima, como tem sido de maneira geral, por causa disso. Então, vai dizer, ah, mas a democracia. Dando essa democracia, a democracia está funcionando bem. Acordo está funcionando, o parlamento está funcionando, a imprensa livre, vocês estão vendo como uma maravilha, está funcionando também. Está tudo funcionando. Isso é democracia. Ou vocês acham que a democracia é o quê? Ah, a democracia nós vamos ver os dois lados, uma vez em globo. Quatro, 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 quatro. O planeta é uma democracia. Ah, a democracia vai ser que vai ter passeado e não vai ter violência na polícia. Se alguém do planeta você vier, vai ser... A violência é um dado definitivo para segurar. A bancada vai disciplinar a sua mente. Isso só vai ao mesmo. Eu não tenho banho. Se alguém me chamar em comunista, eu vou dizer que tem outro. Eu sei. Veja. Eu tenho um desacordo com o teu diagnóstico. Por quê? Vamos localizar onde está esse desacordo. O Brasil é um país que teve 21 anos de ditadura. Como não ter aqui uma direita? Uma direita tem que existir. Uma direita, com todas as características da nossa, tem que existir. de como é consigo manter o privilégio de 1814? Quem disse que a juventude é necessariamente rebelde? Não é? Quem disse que a delícia é incomodada? Não é? É um protótipo, você está, eu diria, trabalhando com o tipo ideal, lá o Max Weber. Não, por quê? Por que esse fenômeno surge? Por que esse fenômeno emerge? Porque teve um processo anterior. Um processo anterior. No Brasil, os sindicatos foram tão fracos em consciência e orientação do mundo. Nunca. E veja que esse desarme teórico, essa debilidade, cresceu exatamente no período dos governos petistas. Como é que cresceu essa direita? Exatamente nesse período. Uma esquerda que quer ser bom mocinho, que acha que vai resolver o problema da fome com nossa família e não com a reforma agrária. Que vai resolver o problema da universidade com o paper e não com produção de ciência e tecnologia. Que vai resolver o problema do país controlando a remessa de lucros e não transformando isso aqui no paraíso das multinacionais. Política se faz no conflito. É conflito de alta intensidade. Política não é um bairro de deputantes. Se é que os bairros de deputantes ainda existem. Política é conflito. Política é conflito. E o que ele fez no livro até hoje? Uma conciliação de classe completa acreditando que a burguesia ia topar, dar as migalhas sociais para aqui. Se cobrar a crise, quando chegou a crise, foi legal e foi tranquilamente. A classe dominante sempre foi assim no Brasil. Quem estava iludido? A classe dominante estava lá, sempre foi assim. Quando dá uma concedida, é concedida. Quando não dá, acabou. Onde é que está o design? O design está no lado de cá, nas centrais sindicais, no betismo, nesse design. Entendeu? Então, está voltando aqui. E eu quero enfrentar com essa gente nas duas. É lá. Você viu que os liberais desapareceram? Você viu que as marchas amarelas desapareceram? Por que não voltam agora? Voltem agora. Entendeu? Vai ser um conflito só. Tu acha que a burguesia, que aumentou a participação na lenda, aumentou no poder, aumentou na propriedade dos bens, basta ver a mais o que aqueles professores do Brasil fizeram da concentração patrimonial no Brasil. Ela cresceu. O privilégio cresceu. Tu acha que, com caridade cristã, que é essa Bolsa Família, poderíamos, em minha casa, minha vida mínima, poderíamos resolver o problema social no Brasil? Nunca se pode. Eu estou contra eles, tem de ser. Então, com o menudo, nada. É assim. E agora vamos ter que ir por tudo. Por que eles vieram por tudo? Então, é um conflito. Não me espanta nada disso. Nada. E não me espanta. As pessoas dizem, ah, esse Bolsonaro não resiste a três debates de televisão numa campanha eleitoral. Zero. Não tem a menor importância no Brasil. Olha o que eu estou dizendo aqui que está gravado. Não tem a menor importância. Mas sabe por que ele cresce? Sabe por que ele cresce? Porque a maneira de direita tosca, brotesca, como torturador que ele é, como um pequeno cânico que ele é, ele vai para a pancada. Ele não pratica o bom moço. Ele ocupa um espaço que tem que ser ocupado por um radicalismo de esquerda. Mas ninguém quer ser radical. Todo mundo quer ser bom moço. Eu lá. Estou fora dessa. Não me chamo para ser bom moço. Eu estou aqui para ser bom moço. Entendeu? Então, esse bom moço aqui está no sono. Então, agora também é construção política. Por isso que a gente vê que esse é um momento maravilhoso. Agora, as coisas estão acontecendo. Cai. Olha aqui, olha. Eu vou fazer a propaganda. Aqui, nesse migrinho aqui, saiu em dezembro de 2014. Eu expliquei por que o petismo e os bucanos entram iguais. Eles gostam ambos dentro do canho. Os dois são devortes. Os dois gostam dos metrôs todos. Eles são tarados pela USP. Aqui também tem outros empresas não é pela USP. E nem na Federal Federal. O pessoal gosta da USP. Gostam de campo. Tem o mesmo programa econômico. Fracassaram. São jogos tão silhuais. O Cardoso é o líder de toda essa agenda intelectual. Não sabe por quê? Porque o Cardoso diz o seguinte. O Brasil não é mais subdesenvolvido. Esse aqui foi um cara que... O Cardoso que desacreditava o dia inteiro. O Ronaldo Marinho. O que acontece? Não é mais subdesenvolvido. O Brasil é um país injusto. Não é mais subdesenvolvido. Não é mais dependente. É injusto. Aí o que o Petit não fez? Vamos fazer os programas sociais. O Lula dizia. Nós temos o quinto PIB da economia mundial. Ah, é? E daí? O que é o PIB? Nada. O que ele faz, então? Corrigir a injustiça. A característica católica. O quinto. Percebe? Esse mundo lula. Esse é o povo. E esse é o momento do sonho. Para usar uma expressão que eu não gosto. Porque é reinventar a política. Agora, a política vai ser reinventada no combate, no conflito. Na violência da polícia. Porque as classes populares, os negros, os proletários no Brasil, os camponetes, já estão experimentando desde sempre. Para eles não terão cuidado nenhuma. Tem que passar esses viés, né? Estavam todos aqui. Agora não tem mais viés estatal, o salário vai aparecer. Abrir o salário e o preço vai começar a liquidar o salário. Os professores vão ter que voltar para o sindicato. Lá na Federal, ninguém está dentro da Assembleia. Agora tem que voltar. E, você viu, a greve dos funcionários públicos aqui em Florianópolis, como é que foi? Bancada? Ah, agora está melhor isso. Acabaram as reisões. E vão voltar a bancada com essa gente. Simples e não enfrentamos. Enfim. É, é. Luiz, não vai ver, né? Luiz. Olha só. Quando eu vi que a Globo é um partido político, eu não quero dizer que ela tem os poderes. Ela não estava operando um partido político, os partidos foram desmoralizados. Então, ela conduz politicamente a opinião pública, formata a opinião pública. É tal como o George Orwell. Vai operando e formatando a opinião pública. Vai manufatulando a opinião pública. Mas, veja o seguinte, a Globo mentiu, 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 mentiu sobre a previdência social. Que a previdência é deficitária, deficitária, deficitária. E o Brasil parou dia 28 em uma greve extraordinária, sem precedentes, dizendo não. E hoje, uma mega manifestação brasileira, talvez 100 mil, 150, outros 20, 70, a polícia vai dizer 25. Mas eu vi a cena. A passeada é gigantesca, é muito grande. Naquela esplanada, para fechar aquilo, tem que ter uma manifestação. É muito grande a manifestação, dizendo claramente a opinião pública. Todas as pesquisas mostram. A opinião pública não acredita no caráter fiscal do resto da previdência. Sabe que a superabilidade é a opinião pública brasileira. Com todo esse combate, dia e outono, manhã, tarde e noite, rádio, jornal e televisão, a maioria sabe que o problema da segurança social é inaceitável. E veja como é, Luiz, do que está nos escutando. Com a Globo dizendo que isso, manhã, tarde e noite, a revolta da previdência que eles apresentaram, eles foram recuando, 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 e já não é mais aquela do sonho. Se veja como, apesar de tudo resta, a Globo não é um Deus, ex-machine, que está acima da luta de classes, ela está submetida à luta de classes. E ela não está endividada até o pescoço. E ela mesma, que pronunciava só os petistas corruptos, o acusado e tal, teve que acusar o Aécio. E teve que mostrar as pobrezas do judiciário. Ela teve que mostrar os capitalistas que são ladrões, os grandes capitalistas brasileiros que são ladrões. E não chegou uma aderação dos bancos, que quando chegar vai ser uma maravilha. Então veja que ela não está, ela está no bojo das contradições. O que tem que estar em reconstrução aqui é o movimento sindical, o movimento popular, o movimento camponês, os movimentos sociais com mais consciência crítica. Isso é possível. Segundo, tem um tom que eu imagino que o Luís seria favorável à Revolução Brasileira. Eu quero falar da Revolução Brasileira, o que é que eu quero dizer o seguinte. O pessoal quer mudar a vida sem Revolução. Não vai, não tem nenhum país que fez isso. Não há antecedentes no planeta. O que eu quero dizer o seguinte. Os franceses fizeram a Revolução Brasileira. Aqui na Odessa o pessoal é francesado. Nem lá na Uso. Todo mundo gosta de um café de Paris. Um postdoc no Paris, um e um e um e um. Aumenta o preço. O pessoal chegar, gosta das letras francesas. Pode ser uma França amorosa. Como está aí há muitos anos, a França não tem uma luz. Mas parece que o cara vai falar, vai contar com o Nicky, um autor novo, que vai ficar aqui de moda três anos e depois desaparece. Está aqui com todo mundo desaparecendo. Isso é um horror colonialismo de quinta. O pessoal gosta da Revolução Francesa. Sabe o que fez a França grande? Foi a Revolução Francesa. Como é que a Inglaterra se transformou durante quase dois séculos numa potência no mundo? Porque ela fez a Revolução Inglesa, que os ingleses chamam de Revolução Gloriosa. Fizeram aquilo. E quem nos Estados Unidos fizeram? Fizeram a Revolução Americana, que eles chamam de Revolução Americana dos Pais Fundadores, que começa com a Independência e acaba com a Guerra de Secessão. E aqui, praticamente, com uma guerra, mais de um milhão de mortes, a luta contra a escravidão, com o latifúndio e contra o livre mercado, os que queriam se portar na Inglaterra. E aqui está na base de uma guerra. Fizeram a Revolução Americana, fizeram o protecionismo, e os Estados Unidos transformaram numa potência. E a China, que agora dá lições de como fazer celular, computador, caro, tudo que vocês imaginam. A China, em 1949, o que era? Era um país feudal. Aí como é que ela se transformou nessa potência? O que tem um sujeito chamado Mao Zedong no meio da história. Ele fez a Revolução, liderou a Revolução Chinesa, aí a China se levantou. Como é que Cuba resolveu o problema da saúde e da educação? Do que os liberais de instituições definem na saúde e educação? Não, porque fizeram uma mudança radical de um bordel exportador de cana. Cuba, que é a vida Pignis, a sobrebloqueio, exporta 10% de seus produtos de alta tecnologia, erradicou a analfabetia, tem uma escolaridade de 14 a 16 anos, mínima, mínima, de toda a população, tem um sistema de saúde cujos índices só podem ser comparados com os países nórdicos, superiores aos Estados Unidos, superiores da Alemanha, de França, de Inglaterra, etc. Só pode ser comparado a uma escolaridade, porque teve uma Revolução no meio do caminho. Vocês acham que nós temos alguma possibilidade de mudança sem uma Revolução? Agora, outra coisa que eu quero dizer é o público. A Revolução está na esquina? Não. Ela não existe a possibilidade? Não dá para dizer isso. As Revoluções que parecem possíveis se transformam em necessárias. Olha a situação atual. Alguém, agora, imagina a nossa vida há três anos atrás. Que mudança, hein? Que mudança! As pessoas acreditavam no votinho, no Bolsa Família, na mudança, no PSDB bem comportado, no governador de Covinha, tudo certinho. Não caiu tudo? Rapidamente, que é o espaço de três anos? Nada. Então, nós vamos ter que lutar pela Revolução das Leiras. O que é a Revolução das Leiras? Um conjunto de reformas radicais contra o capital. Fazer o tema da soberania em relação aos Estados Unidos. Praticar uma política externa. Acabar com o rentismo das finanças. Enquadrar o sistema bancário. Fazer uma reforma agrária, tal como os países centrais fizeram. Por que tem que fazer uma reforma agrária? Não é só um exemplo da reforma agrária. Quase 80% do alimento que nós consumimos aqui, vem da agricultura familiar. No último ano da ocasião de Dilma, ela destinou 179 bilhões do Proágua para financiamento da agricultura de exportação. E de 29 bilhões para a agricultura familiar. 37% a 40% da nossa inflação é de alimentos. Se for dar o crédito agrúrgico e a produção agrícola para a pequena agricultura familiar e fizer a reforma agrária, nós baixamos violentamente a inflação. Qual foi o caminho dos caras? Foi fazer uma recessão gigantesca, elevar a taxa de juros, desempregar em massa, desaquecer a economia para fazer os pesos baixar. Então qual é essa a vida? Ah, o pessoal que eu tenho tido lá, ah, você é contra a reforma agrária? Não, você é proprietário de terra? Não, não sou proprietário de terra. Então, o que é que eu estou contra a reforma agrária? Sou um idiota! A alfabeta, um político que tem um autorado em Harvard ou na sua cora. É um analfabeto. Temos que fazer a reforma agrária. Inadiável. Nós vamos ter que fazer, não uma reforma agrária política, nós vamos ter que instituir o Senado, vamos ter que fazer um congresso unicameral. Nada de congresso bicameral, que eleve o senador a cada oito anos. Então eleve o sujeito numa conjuntura, ele fica seis anos votando no governo. Tem que acabar com o Senado, cacete! Fazer unicameral. Sabe o que ele fez? Como a Venezuela é o elevador? Alô, Luiz, as coisas valeram, que são odiados. Percebe como é que é? Nós vamos fazer isso contra quem? Contra a liga dominante? Não vai ser um acordinho. Quem estão discutindo todos os jornais? Senado, Fernando Henrique, temer e inútil fazer uma conta a todos os jornais hoje. Todas as redes sociais dizem, vocês querem isso? Querem mais terrorismo? Querem mais um nível mais de pobreza, além de maior miséria moral. Então tem uma hora de ter estatura política, vamos conduzir esse golpe diferente. Tem que acabar, tem que fazer uma revolta em todos os tribunais. Essa justiça brasileira apodrecida, completamente apodrecida, do Supremo Tribunal Federal, agora está aí, exibindo a lei, quer mais, precisa mais coisa do Supremo. Há quanto tempo eles estão jogando com os trabalhadores, antes da reforma trabalhista, com as súmulas do Supremo? A súmula, por exemplo, que ordena o pagamento de hora extra no sistema bancário? O que esses caras estão pensando? Tu acha que me comove um baloso, um Levan Boves, um Gilmar Mendes? Eu não confio, zero recebo, não confio nos tribunais. O novo, um dos responsáveis por liberais, um certo, um escândalo no Banestal, 135 mil colocados para fora, vocês arreditam. Mas não é porque ele persegue o Lula, claro que ele persegue. E o Lula é a função de todo esse sistema. Então, está na hora. O que nós vamos ter que fazer? Fala uma crítica radical agora. Agora, se vocês preferirem, o caminho é tradicional. É o caminho do pacto, é o caminho do possível, é o caminho do pequeno acordo. Eu quero dizer, ele já está em curso. Ele já está em curso. Ele virá. O que nós precisamos é liquidar com isso. Nós precisamos de um caminho, eu chamo de um radicalismo político. Na falta de melhor nome, nós precisamos de um novo radicalismo político. Vou recordar aqui para quem. Quando o PT e as coisas surgiram, nossa, parecia que estava chegando o comunismo. Eu lembro, porque eu estava nisso. Era um radicalismo naquela época. Foi muito importante para a sociedade brasileira, despeito do seu fim trágico, ter páginas gloriosas de luta. Entendeu? Agora a gente tem que cortar na pele, porque ele não serve mais. Fracassou rotundamente. O PT e o fracassou rotundamente. É um fracasso gigantesco, um fracasso histórico. Não serve para nada mais. Agora corta e vamos para outra. Vamos para novas coisas. Essas mudanças que eu estou dizendo aqui, não se muda o Brasil sem essas grandes reformas. Essas grandes reformas, é o que eu estou chamando de dentro da revolução brasileira. O país tem que ter que ser soberania. Nós estamos perdendo a Amazônia. Nós estamos perdendo a riqueza. Nós estamos perdendo o nióbio. Nós estamos perdendo as riquezas materiais. Nós estamos perdendo a pirataria da biotecnologia tremenda. Nossas universidades são marginais. Nós não temos bibliotecas. Nós não temos uma indústria cultural própria. E dentro eles estão fora do United States todo o tempo, abobando. E agora a Netflix piorou ainda mais. Então, quer dizer assim, esse é o ponto. Nós vamos ter que produzir uma indústria cultural nacional latino-americana em cultura própria. Nós vamos ter que produzir um novo sistema político. Nós vamos ter que romper essa república argentista. Nós vamos ter que enquadrar os empresários. Só dar dinheiro para o empresário que efetivamente produzir. Não adianta dar dinheiro para vir boi. O Lula deu aí bilhões para fazer o quê? Para ele produzir aqui, o Lula tem que botar o dinheiro fora. Que idiotice é essa? Isso acabou. Isso é que eu chamo, Luiz, de Revolução Brasileira. Isso é um conjunto de outras medidas. Alô, estamos em complexos acordos. E isso significa que podemos chegar a bom tempo. Dois regimes, jamais. Não de consenso, não molécula nisso. Em que sentido? Eu disse aqui, o sistema educando. É a mesma coisa. É uma sorte de liberalismo que tem uma vertente de direita, liberal de direita. É o FHC, DEMO, é a festa dele. E uma vertente de esquerda, do liberalismo, do liberalismo. O que está com mais que ele está com isso. Qual é? Vamos lá com o... Gramsci recomenda. Tratar... O Gramsci tem um curso de introdução, a filosofia dele. Ele diz assim, trata os adversários com justeza. Não é o nosso caso, porque não somos nem adversários. Mas quer dizer, pegue do adversário o melhor argumento. Então, o teu melhor argumento, você diz, olha, se fosse assim, meu, não teria sentido derrubar Dilma, porque ela era funcional. Eu vou recordar aqui da nossa equipe, eu escrevi um artigo 45 dias antes da queda Dilma, no meu blog, disse lá, por que a burguesia não vai derrubar Dilma? E qual era a minha hipótese, e é bom a gente conversar com isso, porque dessa conversa pode sair alguma coisa positiva. Porque eu achava o seguinte, se a burguesia derrubar Dilma, ela vai lidar com a ilusão petista e vai abrir espaço à esquerda com a militância mais radical que vai ser prejudicial com a burguesia, e eu defendi isso, eu lembro que inclusive conversei com o Marcos sobre isso, a burguesia não vai tirar aquilo, porque se ela tirar, é uma aventura, é uma aventura que, se ela disser para as massas que nem essa caridade cristã é possível, então ela não tem que ir para o pau geral, para milhões, porque não é só eu e você em dinheiro que não tem a renda. Tem milhões que ficam observando e dizem, bom, se um governinho que não tocou no privilégio no janeiro do barco, está precisando de uma coisa mais radical. Outros vão dizer, nem isso é possível. Entendeu? Então, onde é que eu estava errada, é que começou em 2012, 2013, sobretudo em 2014, exatamente quando a Dilma começou a baixar os juros, olha que ela baixou os juros, começou um pique, o gasto financeiro do Estado gigantesco, e o que determinou isso, não os números do Banco Central, uma pena que ele não trouxe aqui, mas tu vai vendo muito claramente, o Lula e a Dilma praticam superávit fiscal até 2013, e é um crime, porque com o Estado da Educação, o Estado do Transporte, não me esqueçam de 2013, em 2013 a massa preparou como disse, o transporte é uma merda, e é uma merda, era e é. É uma porcaria. E por isso teve 2013. Em 2013 não levamos por um aviso. O que a Dilma fez? Fechou um pacto com os governadores e com as cultas, cujo primeiro ponto era responsabilidade fiscal. desde 2012, em 2013 com o Lula, o Brasil foi fazendo superávit fiscal, em 2020, 2023, 40. Chegou o ano com 51 bi de superávit fiscal. hospital. Quer dizer, hospital liquidado, escola pela metade, eu fui lá na Universidade da Fronteira Sul, em Chapecó, os créditos foram tudo pela metade. Foi uma expansão, tudo pela metade. Estão tudo equilibrados da rocha, faltando professores, etc e tal. E o governo praticando superávit fiscal. Quando o gasto financeiro cresceu, ele passa de 280 para 420, de 2013 para 2014, ah, o Brasil está na metade sem disputa, nós vamos ter que ir com uma moratória. Não vai dar para segurar esse gasto fiscal, vamos ter que fazer o ajuste. Não entra capital externo, esgotou a capacidade do governo de financiar com o Estado. Por que ele esgotou? Porque o custo financeiro cresceu brutalmente, gigantescamente. Não só o gasto corrente, que cresceu muito imaginamente. O gasto de natureza financeira. A burguesia disse que tem que fazer o ajuste. A Dilma disse que não, vamos com calma negociando. Ele disse que não saia. Foi essa a razão. Esse foi o primeiro dado. Segundo, o governo da Dilma era um governo afinadíssimo para o Brasil. Vou dar um exemplo. Ministro da Indústria e Comércio. Presidente da Confederação Nacional da Indústria. O Monteiro, deputado e presidente da CNI. Ministério da Agricultura. Senadora Cátia Abreu. Presidente da Confederação Nacional da Agricultura. Ministro da Economia. O executivo do Bradesco. Mais orgânico que isso, impossível. Eu vou enganar a possibilidade social, alguma coisinha, dá para os comunistas, o social e o democrático. Mas o núcleo, economia, Banco Central, sob controle dos caras. Quem era o presidente do Banco Central durante todo o reino de Lula? O Henrique Meirelles. O que que o Lula quis fazer no mundo? Tentando acordar, quis trazer para o Ministério quem? Quando ele foi no momento. O Henrique Meirelles. Tentando acordar os caras dos bancos. Que é o que o Roosevelt chamaria o Bankster. Ministro do Banqueiro com o Bankster. Que é o que ele e o Globo fazem são. E o Max tem razão. Tudo pode cair. Exceto a política econômica. Então, o que que a Globo diz? Não podemos contaminar a economia econômica. A economia está recriando os empregos. Estamos saindo da recessão. Não é uma ladainha. Então, o que ele vai dizer? O governo tadinho é um governo orgânico da comunidade. Os ministérios. Os ministros. Terceiro argumento teu. Não se governa sem o Congresso. Está provado que não se governa com o Congresso. Qual era a tese? Qual era a tese, cara? Não, veja. Eu não estou propondo fechar o Congresso, não. Eu estou propondo que vou colocar aquele Congresso na canga. Vou te explicar por quê. É, aquilo não vai ter dedicado. Porque vamos lá para esse povo ir ligado mais. Vou te explicar, Daniel. Sai das danças que tu vai pensar sobre isso. Como eu pensei sobre as tuas observações. O Congresso Nacional tem um sociólogo da categoria chamado Sérgio Alvarez. É um tucano. E ele criou um textezinho bem miserável. Ele já está com o nome de Vigia. Ele acabou no Rio, que é estranhinha da hora. Tucano. Criou a ideia de um presidencialismo de coalizão. Ele criou um texto bem miserável. Um texto do Fernando Henrique que ela exerce o seguinte. O governo se elége e tem que fazer a base aliada. O que o Fernando Henrique fez. O Lula agora com o Moro. O Lula, que tem uma baita carga de impostura, como ele diz, ele foi lá para o Lula e disse É, você tem que ver o que é formar um governo. Formar um governo no sistema político. O sistema político está corrupto, está apaixonado. Se tu vola nesse momento, vai dizer Eu estou negociando com a corrupção. É isso que ele está fazendo. E foi o que ele fez. Então, o Lula pegou a mesma tese. O Brasil em governado sem Congresso. Quando a Dilma, veja o que a Dilma fez. Tinha um presidencialismo de coalizão. Quando, em 2013, ele disse Vamos fazer uma constituinte. Quem sai contra? O termo disse Não tem. A Presidente não pode fazer. Claro. A Presidente não pode convocar. Mas a Presidente pode, em cadeia nacional, dizer Congresso com voto. Qual é o crime do Lula e da Dilma? Nós temos um regime presidencialista. Não é parlamentarista. E o povo não aprova o parlamento. Isso é simples. Saiu o primeiro-ministro. Qual é a dificuldade do regime agora? Eleger um presidente lá naquele colégio eleitoral do Congresso? Vai ficar todo mundo dizendo Não dá. O que significa? Nós temos autoridade do presidente. Esse país, esse país, na tradição da América Latina, ele funciona com uma pressa alcaldeira. A massa bem diz assim, Acredito naquele sujeito e não acredito para os outros. Essa é a tradição. Não é parlamentar da nossa tradição. As duas vezes que o parlamentarismo foi a voto, perdeu. Em 1962 e depois, agora recentemente, 80 e 90 pontos. Perdeu. A massa não acredita no parlamento. E faz muito bem. Não acredito nos coisas. Acredito no Presidente da República. Quando ele fala... O Lula convocou o povo alguma vez para a luta? Nenhuma. A Dilma convocou alguma vez o povo para a luta? Nenhuma. Sabe qual é o crime do Lula e da Dilma para mim? É que não convoca o povo para a lutar. Qual foi o primeiro revés que nós sofremos na reforma da Primeira Senada? Sabe qual foi? O povo não quer lutar. Não escuta! Tu não sabe como é que o povo não quer lutar. O povo quer benfeitoria. Escuta! O povo! Galera! O povo! O povo! Não é que o povo não quer lutar. O povo não quer lutar. Tem uma presidência ali que tem uma divisão. É o regime. Ou a gente muda. Enfim. É o regime para lutar. Deixa eu te dizer então duas coisas porque ele não diz nada. Não é que o povo não quer lutar. O povo luta. Nós não teríamos tantos assassinatos de sindicalistas do campo se não tivesse luto. Todos são do mesmo. Nós não teríamos intervenções de sindicato, repressão, assassinato, negro, de mulheres, de crianças, repressão na favela, jovens, do sindicalismo, desaparição, etc. Se o povo não tivesse lutando, o povo não fazia outra coisa. O número de greves que cresceu violentamente durante o C12, baixou no segundo mandato do Lula, voltou a subir violentamente no último ano da Dilma, mais de 1.300 greves. O povo luta. 1.300 greves em um ano. Não. Foi no segundo mandato do Lula. Deixa, deixa. Uma ideia. Eu vou até admitir. Estou dizendo as greves. Estou dizendo 1.300 greves. É o povo luta. Em 2015, voltaram lá na AES, o local está bom para... Não, 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 não. Em 2013, 2014, os dados do Dias. A gente tem que estar por um lado isso. Violentamente, nos dois últimos anos da Dilma, as greves foram para cima. Violentamente. Então, quer dizer, o povo está em luta. Como explicar a guerra no dia 28 se o povo não quer lutar? Como explicar 100 mil em Brasília hoje? Mais de 6. Quantos anos? A Globo deu lá 2 mil, 4 mil e 8. O povo lutando. E vai lutar mais. E vai lutar mais. O carro vai apertar mais ainda. No Brasil, por ano, são 54 mil assassinatos. Por ano, cara. Sabe o que é isso? É uma violência contra os de baixo. Terrível. Se mata impunemente por tudo. Então, veja. O presidencialismo em colisão, exatamente essa tese, fracassou. Um congresso corrupto e delatado. Derruba uma presidência cujo financiamento de campanha é corrupto até embaixo da água. O sistema todo é corrupto. E tu vai dizer o seguinte. Bem, olha, esse regime tem que permanecer. Digo, não. A gente tem que acabar. Mas ele não vai acabar. Veja. Não. Ele está acabando. Só que ele conclui com isso. A ideia é o seguinte. Faz uma base parlamentar e temos assegurado a estabilidade do sistema. O Collor se elegeu como minoria fez estabilidade do sistema. O Cardoso fez estabilidade do sistema. O Lula fez estabilidade do sistema. A Dilma fez estabilidade do sistema. Tu teria que explicar. Tu estava na incômoda posição de ter que explicar. Por que foi tudo bem até seis anos e por que caiu depois. E por que a estabilidade do governo. Por que o presidencialismo de coalizão em determinado momento deixou de funcionar. Não. Só que conclui. Eu posso explicar. Não. Não era. Eu vou dizer o seguinte. Por que ele deixou de funcionar. Se funciona o banalidade do homem bem, não é razão. Vou te dar um outro exemplo. Vou te dar um último exemplo. Além do pré-sal. Tem uns petistas abobados aí. Por que o ser entregou o pré-sal? Mentira! Como é que deu a votação do pré-sal? Foi de 30 a 33. Sabe quem faltou para votar? O presidente da lei da bancada, o Beto Costa. Do petismo. Sabe quem faltou para votar? A senadora Línia Cidamato. Do PSB. De 1 e 1. E faltou mais um petismo. Dava 33 a 33. O senador Lindemar sobe na tribuna e diz o seguinte. Para. Nós estamos lutando contra o projeto do Serra. E no meio da tarde tem um acordo entre Dilma e Serra para fazer uma proposta intermediária. Que entrega o pré-sal. O senador Lindemar sobe na tribuna indignado. Denunciando aquilo. Dizendo que o governo é nosso ou não é? Você vê que quando vai ser... Ficou sozinho. Ficou vendido. Quando vai cedendo? Vai cedendo. E foi cedendo tudo. Além do pré-sal, hoje é Dilma e Aécio e Serra. Não é Serra. Então, eu quero dizer o seguinte. O petismo não foi abandonado. Eu vou, por último, mencionar uma coisa por ter o seguinte. A maior parte dos empregos, 90% dos empregos criados depois da crise de 2008, sabe quando ganha até 1,5 salário mínimo. 90% dos empregos criados depois de 2008, depois da crise, ganha até 1,5 salário mínimo. Quando se começou com aquela história simples, canalha, aquela mentira do Lula, que nunca foi contratado pelos tucanos, de que tinham saído da pobreza, 40 milhões de pessoas, 30 milhões, entrado na classe média, eu fui ver os dados. Sabe o que era um setor, um sujeito de classe média alta, segundo os dados da Secretaria de Assuntos de Estratégia da Presidência da República, dirigida pelo Gato Angorá, o que está hoje aí, Moreira Franco, do Lula? Era o seguinte. O trabalhador que ganhava entre 539 e 1.039 reais. Esse era a classe média alta, segundo os dados da Presidente da República. 1039. Você não gostaria de participar dessa classe média alta como eu não gostaria de participar? Como os jornalistas que divulgavam, os tucanos não praticavam. O que ocorreu aqui foi uma digestão moral para poder. Agora, se tu me disseram, o sujeito ganha 500, passa a ganhar 1.000, aí tem que discutir várias coisas. Como é que foi a evolução dos preços? Por último, quero dizer o seguinte. O fato da vida melhorar durante dois ou três anos economicamente, tinha que devolver não só um pouco de bem-estar, transporte, comprar um liquidificador em casa, pagar uma prestação do carro, etc. O sujeito ganha duas moléculas do tempo para ler, estudar, participar do sindicato. Teve um processo. Sabe qual foi o processo? Sabe qual foi o processo? O Lula empobreceu a política. O Lula empobreceu. Fazendo o seguinte. Deixa comigo que eu faça um acordo lá. Vocês fiquem bem. A regressão intelectual do milito trans no sindicato foi um absurdo nesse período todo. Todo mundo achando... Oi? E na universidade. Não. Porque na universidade foi sim. É. A universidade foi a responsabilidade mais absoluta. A mais viva que pode correr. Porque o professor é de universidade. Que tem acesso ao estudo. Que não é um sujeito que acorda às cinco e meia da manhã e pode chegar em casa à meia-noite. E é um analfabeto político que pensa que a vida melhorou. Porque ele está ganhando mais salário. Eu disse aqui na minha exposição. Eu ganhei super salários comparado com o brasileiro nesse período. Mas eu não perdi a lucidez. E continuei denunciando o Lula todo o santo dia. Esses dados aqui eram tudo contra a debatão, tudo na internet. Isso aqui é um escândalo. O Brasil tem que conversar. Está acabando. Vai para a crise. Ele disse. Então, ele disse o seguinte. O sistema de presidência líquida e coalizão deu no bote 1. Tem que explicar por quê. O que ele disse? Qual foi a alteração aqui? Foi esse capitalismo lentístico que começou em 94 e ganhou maturidade agora. E não tem mais volta para o antigo padrão de reprodução. Não tem mais volta. Por isso que vai ser mais predatório. Vai ser maior crise. Vai ser maior desemprego. Vai ser maior violência. Vai ser maior parasitismo social. Não tem mais indústria. É o que eu estou colocando aqui. Esses são os dados que a gente não tem mais volta. Daí que a gente se mostrou o naufragão. Que bom que o naufragão. Vamos ter que ir ao outro. O senhor agradecer o convite para dizer a vontade que eu peço. ustedes. Porque com vocês, a Lava Federal segue muito, ensina uns marcos, sempre monta e conversa de uma distância que ele nunca conseguiu superar, e dentro desse modelo acadêmico não vai superar. É preciso de uma transformação mesmo. No mais queria dizer o seguinte, é preciso insistir, Quando o Nieto está sem trazer hoje, pode esperar que vai encher. Pode esperar que vai encher. Vai encher no ultimado pelo desespero, pela solidão, pela perda de direitos, vai encher todo. Estou dizendo aqui, para ficar gravado, vou voltar aqui para o auditório, soltando dentro do padrão. Sabe por quê? Porque esse ajuste é para sempre. É para sempre, nem para ficar. E agora, eu estou muito otimista com isso, muito otimista, porque é um tempo de luta, é um tempo de descoberta, é um tempo de abandonar as ilusões, de abandonar a consciência ingênua. Tem um sujeito que é o velho Guerreiro Lamos, o maior sociólogo do Brasil daquilo. E o Guerreiro Lamos diz o seguinte, todo mundo tem consciência, mas tem uma consciência ingênua. Esse trânsito da consciência ingênua para uma consciência crítica é difícil, só pode alterar, como ensina Marx, não ia deixar de falar de Marx, como ensina Marx, diante dos antagonismos e das contradições reais da sociedade. Você veja como está caindo um castelo de Ricardo para todo mundo. Isso é bom. Lembra aquela metáfora de Marx? Tudo que é sódio se desmancha no ar. Oh, que maravilha! Eu quero nunca mais voltar naquele mundo artificial que o Brasil empobrecia, os livros ganhavam tudo, as classes de mente, alguma coisinha, os professores universitários mantinham sua alienação com a comunidade. Esse mundo caiu. É uma oportunidade extraordinária para a universidade brasileira. Para a universidade abandonar seu academicismo, para se vincular com os poucos e para recuperar o projeto, mudar de ser herdeiro, de uma universidade necessária, a propósito. Nós não estamos aqui. A Chalim divulga essa teoria que é ridícula em uma universidade operacional. Isso é uma bobageada. O que nós precisamos, então, é uma universidade necessária. Aqui é o que o Darcy escreveu. Para quê? Necessária para quê? Para enfrentar o subdesenvolvimento da dependência, o vaticismo científico, a alienação cultural, para colocar uma universidade no centro de um projeto de país, um projeto da Revolução Brasileira. Para isso que serve uma universidade. Esse tempo vai exigir isso. Mais cedo do que está. Mais cedo do que está, isso é que vai estar lotadaço para a gente discutir. Em outros termos, com mais luta, com mais consciência, com maior necessidade de rigor científico, com análise, com maior observação crítica. E eu, naturalmente, ser convidado ao ponto. Muito obrigado.